Fala galera, e o segundo episódio de The Last of Us já está entre nós E galera, o prólogo do episódio, novamente, contou um pouco mais sobre a infecção através dos corticeps É o tema aqui do vídeo Galera, antes de começar, pô, já curte o vídeo, já assina o canal Tá com uma mega ajuda aqui, vamos falar real Não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take Então é assim, ó, você tá conhecendo agora aqui o canal Seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop Além de muito, mas muito conteúdo original Ou seja, curte aqui o vídeo, assina o canal pra não perder absolutamente nada Bora lá! No trecho do jornal, é explicado que essas safras infectadas Foram retiradas das prateleiras de todo o país Ele também afirma que esses produtos infectados Se estenderam à América Central e ao México Pois as pessoas começaram a ser infectadas em todas as Américas Isso então viu o surto acontecer em setembro de 2013 Uma linha do tempo, obviamente, alterada aqui na série de The Last of Us Com pessoas suficientes carregando a infecção para espalhá-la para as massas nas Américas e também no mundo A origem da infecção permanece praticamente inalterada na adaptação da HBO Com o episódio 2 revelando que os primeiros residentes de Jakarta infectados vieram de uma fábrica de farinha e grãos da cidade No entanto, uma grande mudança ocorre no uso da própria Jakarta O jogo original afirma que as plantações infectadas se originaram na América do Sul Que se tornou o epicentro da origem da infecção A mudança da América do Sul para a Ásia fornece mais mudanças no enredo da infecção do jogo Após a revelação do aquecimento global do primeiro episódio Essa mudança, embora aparentemente sem importância, na verdade faz muito sentido A razão para isso vem das origens dos fungos Cordyceps no mundo real Nas quais a infecção de The Last of Us se baseia Na vida real, os fungos Cordyceps são amplamente encontrados na Ásia Com a maioria das 600 espécies descritas originárias do continente Isso faz com que o surto de infecção cerebral por Cordyceps originário de Jakarta Faça muito mais sentido que as origens sur-americanas do jogo Já que é um país asiático como a Indonésia Tem muito mais probabilidade de ver uma versão mutante dos fungos Que são abundantes no continente Outra coisa que o segundo episódio lança É a linha do tempo do surto de Cordyceps Em relação às experiências de Joe e Sarah na abertura do primeiro episódio A sessão de Jakarta do episódio 2 ocorre em 24 de setembro de 2003 E detalha já a crescente infecção por Cordyceps Que toma conta da cidade por meio de trabalhadores desaparecidos A abertura do primeiro episódio, mostrando a morte de Sarah Ocorre dois dias depois, em 26 de setembro de 2003 Isso exemplifica a rapidez com que o Cordyceps mutante Se espalhou pelo mundo através da fábrica de farinha e grãos Provavelmente desenvolvendo produtos à base de trigo para distribuição mundial Como a infecção por Cordyceps é conhecida por ocorrer De 24 a 48 horas após a infecção A mulher morta de Jakarta sendo infectada 30 horas antes de 24 de setembro Faz sentido que o mundo esteja vendo os efeitos do vírus apenas dois dias depois Como a Intonésia é um dos maiores importadores mundiais de produtos de trigo Faz sentido que a infecção comece lá e veja a disseminação crescer tão rapidamente Então galera, coloca nos comentários o que acharam ali da introdução de Jakarta Nesse segundo episódio Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda Que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal TEC04, viva o sonho aqui! TEC04, viva o sonho aqui! TEC04, viva o sonho aqui!